Agora a gente vai de entrevista ao vivo aqui no Agro Notícias 2ª edição para falar de um produto que chega ao mercado com a promessa de controlar os percevejos e as temidas lagartas do sistema agrícola, uma praga que ataca diversas culturas. E quem já está online para falar com a gente é o Gabriel Cebalos, que é engenheiro agrônomo e analista de desenvolvimento de negócios. Gabriel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Mais. Boa tarde, Zé Marcelo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar apresentando mais uma tecnologia da Rotam e para todo o Brasil. Coisa boa, Gabriel. A gente é que agradece. E antes, inclusive, da gente falar dessa tecnologia, desse produto, vamos falar um pouquinho sobre as duas pragas que ele combate. Que culturas os percevejos e as lagartas, elas atacam e que dano que elas provocam? Bom, então, para a gente começar a falar e para todo mundo se situar também no tocante a controle desses dois alvos, nós precisamos entender como que é a dinâmica dessas pragas pelo Brasil. Então, hoje, na região centro-oeste, a gente tem soja, milho, safrinha. Em algumas condições de pivô, nós temos feijão de inverno, depois entra com soja e milho, safrinha em áreas rigadas. No sul, nós temos trigo, soja, cevada, soja, vilhaca, milho. E essas pragas, elas estão presentes em todos esses sistemas de cultivo. E no Nordeste, não menos importante, nós temos soja e algodão, safrinha. Então, veja que essas pragas, elas conseguem passar de cultura a cultura. Isso nós chamamos de ponte verde. O que significa isso? Quando nós cultivamos, por exemplo, soja e entramos com milho, safrinha, o milho, safrinha vai sofrer com percevejos, eucissus eros, de quélopes. Quando nós cultivamos, então, milho e entramos com trigo, a gente tem todo o sistema que é prejudicado pelo desenvolvimento de percevejo, né? E aí, pensando nisso, né, só pra trazer uma curiosidade aqui pra todos os telespectadores, né, hoje a espodóptera, aplicação de espodóptera em milho, né, representa em torno de duas aplicações durante toda a safra, entre milho safrinha e milho safra, né? A aplicação de percevejo hoje representa em torno de 2,7 aplicações durante todo o ciclo. E de milho, né, aplicação em percevejo e milho, representa em torno de 2,2 aplicações aí durante todo o ciclo, né? E aí, quando a gente analisa a adoção de tecnologias BT, né, pro controle de lagartas em milho, nós vemos, né, que a adoção, ela é crescente, no entanto, o custo do controle também é crescente, né, principalmente em lagartas. E o que que isso significa? Que nós estamos adotando híbridos BTs de baixa eficiência. E o que que isso implica aí na utilização de inseticidas? Ou seja, quanto mais, então, esses híbridos são menos eficientes, mais vai ocorrer aí a espodóptera, no caso do milho, né? E aí, não só isso, né, a Rotam pensando em todos esses cenários, em todas essas culturas, em todas essas pragas multiculturas, né? A proposta nossa é o Bazooka Du, que é um produto extremamente versátil, né? Ele pode ser aplicado tanto em soja, quanto em milho, quanto em feijão, quanto em algodão, né? E é um produto de baixo odor, extrema facilidade de utilização, pois o produto é líquido. Ele pode ser aplicado em qualquer fase do desenvolvimento da cultura, né? Então, não há dependência de... de... é... metabolismo pra que se aplique esse produto, né? E, além disso, nós, ultimamente, nesses últimos anos, nesse último ano agora, nós descobrimos, e aí vocês vão saber em primeira mão, um grande efeito desse produto sobre cigarrinhas, né? É o grande mal do milho. Vai se tornar, aí, nos próximos anos, a ferrugem do milho, né? Ou seja, a ferrugem da soja no milho. E o que que essa praga causa de dano hoje, né? Ela provoca, então... Ela transmite, né? Molecutes, espiroplasmas e raiado fino, né? E qual que é a dificuldade de controle desse alvo, né? É um alvo muito móvel, então ele consegue translocar por muitas... por grandes distâncias, sem muitas dificuldades, né? E existem hoje poucos produtos que são registrados para o manejo deste alvo na cultura. Só pra você ter uma ideia, neste último mês, né? Eu estive lá no Rio Grande do Sul e lá nós deparamos em situações em que aplicavam o produto para este alvo em torno de cinco vezes durante todo o ciclo da cultura. Então, veja só qual a importância que esta praga está acontecendo no milho, né? Então, a proposta da Rotam, acho que para o próximo ano, né? A gente tem aí, dependente das condições legais, mas acredito que no próximo ano nós contemplaremos os três principais alvos do milho. Então, espodóptras, percevejos, cigarrinha, em soja, os dois principais alvos, lagarta e percevejos. E aí, dentre outras culturas, assim como algodão, também contemplaremos em bula ou bicudo. E me diz uma coisa, o que faz com que esse produto que vocês estão colocando no mercado, ele tenha o uso de um espectro tão amplo? Que tipo de solução que ele combina que permite essa utilização? Porque, pelo que você estava falando anteriormente, às vezes, para combater uma só praga, as pessoas tinham de fazer várias aplicações, não é? O que é que tem de diferencial nessa tecnologia que vocês estão colocando no mercado? É, a combinação de duas potentes moléculas, são dois produtos de choque, que conseguem controlar rapidamente estes alvos. E, além do mais, um benefício a mais que nós temos neste produto é o controle de ovos, de percevejos e de lagartas. Uma das moléculas, em sinergia com a outra, ela consegue combinar este efeito e refletir na baixa eclosão de ovos, seja de percevejo ou seja de lagartas, e com isso nós reduzimos a reinfestação nas lavouras, seja de milho ou seja de soja. Então, além de um efeito de choque, nós conseguimos entregar redução no incremento populacional dessas pragas, né? Eventualmente aí nas culturas de milho, soja, feijão. É um produto multicultura, José. E é um produto, pelo que eu estava pesquisando, que ele tem controle tanto das ovos, quanto das ninfas, quanto do inseto adulto. É isso mesmo? Desculpa, cortou aqui, gente. Está ao vivo. Desculpa aí, cortou. Por favor? Sem problema. Você me escuta agora? Porque, pelo que eu li no material de vocês, É, pelo que eu li no material de vocês, esse produto que vocês estão colocando no mercado, ele atua no controle de ovos, ninfas e também do inseto adulto. É isso mesmo? É a única aplicação? Exatamente. Exatamente. A gente consegue ter efeitos sobre ninfas, ovos e adultos, né? Então, a gente controla aí quase todo o ciclo do percevejo com apenas uma aplicação. E aí, a gente tem o efeito sobre mariposas também, né? Adultas, lagartas e também sobre os ovos das mariposas, né? Então, conseguimos contemplar em uma única aplicação todos esses benefícios. Esse é um produto químico, né? Ele exige que tipo de cuidados na hora da aplicação? Bom, no momento da aplicação, é extremamente importante que adotemos as técnicas de segurança aí, né? A gente procura sempre o engenheiro agrônomo para orientar sobre quais são os cuidados em termos de EPI, né? Só que, ao contrário de alguns produtos que a gente enxerga no mercado, né? Como exemplo da molécula acefato, que é um produto em pó, expõe muito o aplicador nos momentos das aplicações, nosso produto é líquido e tem baixo odor, baixíssimo odor. Então, com isso, talvez, né? Ali nas aplicações, o contato com o aplicador é menor quando a gente faz aplicações com o acefato. Então, esse é mais um benefício do produto. Formulação líquida de baixo odor. Muito bem, gente. Conversei aqui com o Gabriel Ceballos, que é analista de desenvolvimento de negócios e engenheiro agrônomo, Quero muito te agradecer pela entrevista. Bom ter você aqui. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado, José. E só complementando, né? Como a Rotam sempre está inovando em tecnologia, nós estamos totalmente abertos a parcerias aí, né? Para que conheçam os portfólios. Então, temos alocado em todas as regiões do Brasil, pelo menos um representante técnico de venda que pode estar fazendo esse intermédio e explicando melhor sobre esses produtos de alta eficiência.